Marginal Botafogo, sexta-feira, 5h30 da tarde. O congestionamento deixa motoristas nervosos na hora de voltar para casa. Horrível, horrível. O trânsito está um caos. Graças a Deus eu estou de moto, senão eu estava lá até agora. Acha que o motorista entende que tem transtorno, mas depois vem um benefício? Não, uns entendem, outros não entendem. Entendeu? Eu não entendo. No trecho que fica entre a Avenida Araguaia e a Independência, o trânsito está em meia pista dos dois lados da Marginal. O resultado são essas filas enormes e muita imprudência. Carros e motos passam por essa terceira faixa, o que é proibido. Ela continua sendo o acostamento, ou seja, algum veículo que porventura tiver um defeito, houver necessidade de parar, é a faixa para atender essa necessidade. Ela não é faixa de rolamento, ela só pode ser usada realmente nos pontos de intervenção. As interdições são necessárias para que a reestruturação do córrego Botafogo seja realizada. Os funcionários da prefeitura trabalham para recuperar pontos que poderiam desabar, evitando assim problemas futuros no período de chuva, que deve começar aqui em Goiânia em pouco mais de dois meses. A previsão é de que as obras sejam finalizadas em dezembro. Com as alterações no trânsito, a rua 44 fica ainda mais movimentada. Ela serve como alternativa para quem quer escapar da Marginal Botafogo. O secretário municipal de trânsito reforça que a obra foi dividida em trechos para não atrapalhar tanto os motoristas. A velocidade máxima permitida na Marginal Botafogo é de 80 km por hora, mas no trecho interditado é de 30. Aqueles que estão circulando por aqui entendam que a velocidade máxima permitida nos trechos de obra, nós vamos estar com a pista reduzida, vai ser somente uma faixa de rolamento e permitindo uma velocidade máxima de 30 km por hora.